O número de inadimplentes no Brasil entre os meses de março e abril aumentou em mais de 700 mil pessoas. É o que aponta o levantamento feito pelo Serasa. No Acre, o estudo apontou que em abril deste ano, haviam cerca de 280 mil inadimplentes, em que 14,9% desse total são pessoas acima dos 60 anos. 14,6% têm até 25 anos, 36,6% possuem entre 26 e 40 anos de idade e 33,8% entre 41 e 60 anos.